Fala pessoal, aqui é o Mário Vergara com mais uma mini aula de inglês. Hoje, mais uma aula de phrasal verbs, nossa nona aula de phrasal verbs, trazendo o phrasal verb muito legal, switch on, switch on. Como sempre, antes de começar a aula, lembre-se que na descrição desse vídeo, pode ser aqui embaixo, pode ser aqui em cima, depende de onde você está vendo, teremos um link para você acessar todo o material dessa aula, além de mais material, você vai acessar as frases aqui que a gente vai explicar, além de outras frases, áudio gravado por um falante nativo de inglês e como sempre, a opção para você baixar tudo isso em formato de PDF e MP3, isso daí no seu computador dá aquela turbinada, aquela aprimorada, aquela melhorada dia após dia no seu inglês. Vamos lá então, phrasal verb switch on. O que quer dizer switch on? Switch on quer dizer você ligar, tá? Você ligar alguma coisa, tipo ligar a luz, né? Switch on. Também pode ser você deixar uma pessoa ligada, deixar uma pessoa muito animada. Switch on também pode ser usado com esse sentido, tá? Lembrando, isso é um phrasal verb, então é um phrasal verb, então são duas palavras, mas você encara isso como se isso aqui fosse só uma palavra, tá? Porque switch é uma coisa, on é outra coisa. Agora switch on é uma terceira coisa, então é um verbo formado de duas palavras. Vamos lá, rapidinho, um exemplo sem mistério para você rapidinho, sem perder tempo, aprender um pouquinho mais de inglês. Então, primeira frase. The machine switches on automatically. A máquina liga automaticamente. Então você vê que tem aqui, the machine switches on. Aqui, como tá na terceira pessoa, não é eu ligo ou você liga, é ela liga, a máquina liga. Quando a gente usa um verbo na terceira pessoa, ele precisa de um S aqui no final, no presente. Aí entra um pouquinho de gramática. O importante é você entender que se você falar the machine switch on, estaria errado, porque é a terceira pessoa. Você precisa colocar um S no final, só que aí tem algumas regras ortográficas que exigem que a gente bote um E e um S. Você não precisa saber essas regras, tá? O ideal é você ir indiretamente aprendendo as formas corretas e não corretas de falar as coisas. Então você já sabe que ela liga, né? Quando você usa o switch on, a terceira pessoa é switch on. Então, the machine, foco na estrutura, no padrão, no pattern, né? O padrão. The machine switches on automatically. A máquina liga, eu tô falando magna, né? A máquina liga automaticamente. Aqui, automaticamente, a pronúncia é automatically. Um pouquinho difícil de falar auto, você vai falar um auto, como se fosse um R, assim, ó. Auto, auto, automatically, automatically, automatically. The machine switches on automatically, ok? Vamos lá. Segundo exemplo. He switched on the lights and entered the room. Ele ligou as luzes e entrou no quarto. He switched on the lights, switched on the lights and entered the room, tá? Aqui, switch on tá no passado, tá? Tem esse CD aqui pra fazer o passado. Ele ligou, né? Ligou as luzes. E o detalhe é que você não vai falar esse CD com som de D. Então, você não fala assim, ó, switched, switched on, tá? Esse D, neste caso específico, isso varia de verbo para verbo, no passado, vai ter o som de T. Então, você vai falar switched com T. He switched on, he switched on. Você vai ver que é até mais fácil falar switched do que switched com D, né? Fica meio esquisito. Switched, switched on. Fica meio esquisito. Agora, switched on é mais fácil. E é tão rápido, às vezes, que esse T meio, quase que não sai. He switched on the lights. He switched on. He switched. He switched on. He switched on the lights. Ele ligou as luzes and entered the room. Entrou no quarto, ok? Agora, terceiro exemplo é aquele exemplo, é aquele sentido não tão literal de você deixar a pessoa muito animada, muito ligada. Vamos dar uma olhada aqui. Por exemplo. The wild music made all the kids switch on and start to dance. Então, a música frenética, the wild music, a palavra wild aqui, wild, ela quer dizer tipo selvagem, tá? Mas você não vai falar a música selvagem. O que é uma música selvagem, uma wild music? É uma música muito animada, muito frenética, né? Boa tradução, frenético. The wild music made all the kids switch on and start to dance. Então, ela fez todas as crianças, ou fez com que todas as crianças made all the kids switch on and start to dance. Então, ela fez todas as crianças ligarem e começarem a dançar. Então, o que é que as crianças ficaram ligadas na tomada? Não. De certa forma, sim, né? Que a gente fala, meu filho tá ligado hoje no 220, não para quieto. Ele deixou as crianças muito animadas, tá? Muito empolgadas, muito ligadas na tomada. Que nem eu falei, quando a gente fala do filho, né? Então, esse é o sentido não tão literal. The wild music made all the kids switch on and start to dance. A música frenética fez com que todas as crianças ficassem animadas, ligadas e começassem a dançar. E com isso, terminamos mais uma videoaula aqui. Hoje, sobre o phrasal verb switch on. Espero que você tenha gostado. Como sempre, aqui na descrição tem o link para você acessar esse material e mais frases ainda de exemplo. Áudios gravados por um falante nativo. Opção de você fazer o download. Então, vai lá, acessa e não esquece de dar um gostei, um curtir nesse vídeo. Porque quando você dá o gostei, quando você dá o curtir, isso faz com que o YouTube, o Facebook, eles espalhem, eles divulguem mais ainda o nosso trabalho. Então, se essa aula foi útil para você, te ajudou, se você está aprendendo, ajuda a gente aí. Dá aquele like, aquele curtir, mete o dedo no like, no gostei, no curtir. E a gente se vê amanhã no próximo vídeo. Até mais, pessoal. E bons estudos. E bons estudos.